da Geração e Corrupção Livro 2, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Explicamos o modo como a mistura, o contacto, a acção e a paixão se podem atribuir às coisas que mudam segundo a natureza. Explicamos também a geração e a corrupção absolutas, designadamente o modo como ocorrem, em que coisas se dão e por que causa. Quanto à alteração, dissemos, de igual modo, é-lhe o que é alterar-se e em que difere da geração e da corrupção. Resta considerar os chamados elementos dos corpos. Em nenhuma substância naturalmente constituída pode haver geração e corrupção sem a existência de corpos sensíveis. No entanto, em relação à matéria subjacente a tais corpos, alguns filósofos afirmam que é uma, admitindo ser o ar, por exemplo, l ou o fogo, ou algum intermédio destes dois, concebendo-a como um corpo com existência separada. L e outros afirmam, em contrapartida, que o seu número é superior a um, admitindo-a um ser o fogo e a terra, outros acrescentando a estes dois o ar como terceiro elemento, e outros, como impédocles, acrescentando aos anteriores a água como quarto, e entendem que, a partir da associação e dissociação ou da alteração de tais elementos, resultam a geração e a corrupção l das coisas. Concordemos em que são corretamente designados como princípios e elementos as primeiras coisas a partir de cuja mudança, seja por associação e dissociação, seja por outra modificação, resultam a geração e a corrupção. Erram, porém, aqueles que defendem que é uma matéria para além das coisas referidas, concebendo-a como corpórea l separada. Com efeito, é impossível que um tal corpo exista sem contrariedade sensível, pois o indeterminado que alguns afirmam ser o princípio terá necessariamente de ser leve ou pesado, assim como frio ou quente. Por outro lado, o que está escrito no timeu carece de precisão, pois Platão não diz claramente se o receptáculo universal é-lhe existe separado dos elementos, nem lhe dá qualquer uso, limitando-se a afirmar que é um substrato anterior aos chamados elementos, tal como o ouro em relação aos artefactos de ouro. No entanto, expressa nestes termos, esta formulação não é apropriada, pois adequa-se às coisas em que há alteração, mas não as coisas em que a geração e a corrupção ocorrem, as quais não podem-lhe ser designadas pelo nome daquilo a partir do qual se geraram contudo, Platão afirma, de facto, que a maior verdade consiste em dizer que cada coisa feita de ouro é ouro. Além disso, apesar de os elementos serem sólidos, Platão estende a sua análise até chegar às superfícies. No entanto, é impossível que as superfícies sejam a nutriz ou a matéria-prima. Em contrapartida, nós afirmamos que existe uma certa matéria a-lhe dos corpos sensíveis, a partir da qual se geram os chamados elementos, mas esta matéria não é separada e está sempre associada a uma contrariedade. Em outros escritos, apresentamos explicações mais precisas sobre este assunto. No entanto, uma vez que este é igualmente o modo como os corpos primários derivam da matéria, também estes devem ser explicados, concebendo como princípio e como ele primeira a matéria que, sendo inseparável, é substrato dos contrários, pois nem o quente é matéria do frio, nem este é matéria do quente, mas o substrato é matéria de ambos. Em consequência, é princípio, em primeiro lugar, o que em potência é corpo sensível. Em segundo lugar, as contrariedades, referimos-nos, por exemplo, ao calor e ao frio. E, em terceiro lugar, l o fogo, a água e os elementos análogos. Com efeito, estes últimos l transformam-se uns nos outros, contrariamente ao que dizem Empédocles e outros, pois se assim fosse não haveria alteração, ao passo que as contrariedades não se transformam. Mas não devemos, ainda assim, deixar de considerar quais são e quantas são as contrariedades que constituem princípios do corpo, pois os outros filósofos admitem nas l e fazem uso delas sem dizer por que são tais em tal número. Uma vez que estamos a investigar os princípios do corpo sensível, ou seja, tangível, e que tangível é aquilo de que é a sensação pelo tacto, resulta claro que nem todas as contrariedades constituem formas e princípios do corpo, elemas apenas aquelas que correspondem ao tacto. Com efeito, os corpos diferem segundo uma contrariedade, designadamente uma contrariedade de qualidades tangíveis. É por isso que, nem a brancura e a negrura, nem a doçura e a amargura, assim como nenhuma das outras contrariedades sensíveis, constituem um elemento. Na verdade, a visão é efetivamente anterior ao tacto, pelo que também o seu substrato é anterior. Ele contudo, este substrato não é uma afecção do corpo tangível enquanto tangível, mas enquanto outra coisa, não obstante dar, se o caso de esta última ser anterior por natureza, assim sendo, há que determinar, entre as próprias diferenças e contrariedades tangíveis, aquelas que são primárias. As contrariedades correspondentes ao tacto são as seguintes, quente frio, seco úmido, pesado leve, duro mole, ele viscoso, friável, áspero liso, grosso fino. De entre estes pares, o pesado e o leve não são ativos nem passivos, pois não são ditos das coisas por estas exercerem alguma ação sobre outras ou padecerem sob outras, mas os elementos têm de ser reciprocamente ativos e passivos, pois misturam-se e transformam-se uns nos outros. Em contrapartida, o quente e o frio, ele assim como o úmido e o seco, são ditos das coisas por serem ativos os primeiros e passivos os segundos. O quente é o que associa as coisas do mesmo gênero, pois a dissociação que se diz que o fogo produz é uma associação de coisas da mesma classe, da qual resulta a expulsão das coisas estranhas. O frio, por sua vez, é o que reúne e associa, de igual modo, tanto as l-coisas do mesmo gênero como as de classes diferentes. O úmido é o que não é delimitável por um limite próprio, embora seja facilmente delimitável. Em contrapartida, o seco é o que, embora seja facilmente delimitável por um limite próprio, é dificilmente delimitável. Destas qualidades derivam o fino e o grosso, o viscoso e o friável, o duro e o mole, assim como as restantes diferenças. A capacidade de preencher é, com efeito, própria do úmido, ele pois este não é limitado e é facilmente delimitável, moldando-se conforme aquilo com que ele entra em contato. Ora, o fino possui a capacidade de preencher, pois é constituído por partes finas, e o que é constituído por pequenas partes possui a capacidade de preencher, pois há contacto da totalidade de uma coisa com a totalidade de outra, e é principalmente no caso do fino que tal se verifica. Em consequência, resulta claro, que o fino deriva do úmido e o grosso do seco. O viscoso, por sua vez, ele deriva do úmido, pois o viscoso é o úmido que sofreu uma certa afecção, tal como o azeite. Em contrapartida, o friável deriva do seco, pois é friável o que é completamente seco, de tal modo que solidificou por falta de umidade. Também o mole deriva do úmido, pois o mole é o que cede a si próprio, mas sem mudar de posição, contrariamente ao úmido, motivo por que o úmido não é mole, embora o mole derive do úmido. O duro, por sua vez, deriva do seco, pois é duro o que solidificou, e o solidificado é seco. No entanto, seco e úmido são termos com vários sentidos, pois a seco põe-se tanto úmido como molhado, e ao úmido, por sua vez, opõe-se tanto seco como solidificado. Estas qualidades, porém, derivam todas elas do seco e do úmido antes referidos. Uma vez que o seco se opõe ao molhado, e que o molhado é o que possui uma umidade estranha na sua superfície, ao passo que o imbebido é o que é possui em profundidade, e que, por outro lado, o seco é o que foi privado de tal umidade, torna-se evidente que o molhado é derivado do úmido, enquanto o seco que se lhe opõe é derivado do seco no primeiro sentido. Ele o mesmo ocorre, por sua vez, com o fluindo e o solidificado. O fluindo é o que possui umidade própria em profundidade, ao passo que, em profundidade, o imbebido possui umidade estranha, enquanto o solidificado é o que está privado de umidade. Em consequência, uma destas qualidades deriva do seco e a outra do úmido. Deste modo, torna-se claro que todas as outras qualidades L se reduzem às quatro primeiras e que estas não podem ser reduzidas a menos. Com efeito, nem o quente é o que é úmido ou o que é seco, nem o úmido é o que é quente ou o que é frio, nem o frio e o seco são dependentes um do outro, nem tão poucos são do quente e do úmido, pelo que estas qualidades são necessariamente quatro. L dado que as qualidades elementares são quatro, os pares possíveis a partir das quatro serão seis, mas, como os contrários não podem por natureza ser combinados, pois a mesma coisa não pode ser quente e fria, ou úmida e seca, resulta claro que os pares de qualidades elementares vão de ser quatro, designadamente quente e seco, quente e úmido, e, L ao contrário, frio e seco, frio e úmido. Estes pares são, proporcionalmente atribuídos aos corpos que nos aparecem como simples, fogo, ar, água e terra. O fogo é, de facto, quente e seco, o ar é quente e úmido, pois o ar é como um vapor, L a água é fria e úmida, e a terra é fria e seca, pelo que as qualidades são razoavelmente distribuídas pelos corpos simples e o seu número é proporcional. Com efeito, entre todos os que concebem os corpos simples como elementos, uns postulam um, outros dois, outros três, outros quatro. Aqueles que ele afirmam que há apenas um e, em consequência, concebem a geração das outras coisas como ocorrendo por condensação e rarefacção, são levados a estabelecer dois princípios, o raro e o denso, ou o quente e o frio, estes são, de facto, os princípios de ordenação, ao passo que o elemento único subjaz como matéria. Mas aqueles, que desde o início postulam dois elementos, tal como Parmênides ao referir o fogo e a terra, L concebem os intermédios, ou seja, o ar e a água, como misturas daqueles dois. Do mesmo modo procedem os que afirmam a existência de três elementos, como Platão nas divisões, concebendo o meio como mistura. Ora, aqueles que estabelecem dois elementos dizem quase o mesmo que aqueles que estabelecem três, com a diferença de os primeiros repartirem o do meio em dois e os segundos o conceberem como um só. Alguns defendem, desde o início a existência de quatro elementos, L tal como Empédocles. No entanto, também este os reduz a dois, pois opõe ao fogo todos os outros. No entanto, nem o fogo, nem o ar, nem qualquer dos corpos referidos é simples, todos sempre sendo mistos. Os corpos simples, são-lhes semelhantes, mas não lhes são idênticos. Por exemplo, aquele que é semelhante ao fogo tem forma de fogo, mas não é fogo, assim como aquele que é semelhante ao ar tem forma de ar, é-lhe o mesmo ocorrendo com os restantes. O fogo é um excesso de calor, assim como o gelo é um excesso de frio, pois a congelação e a egolição são determinados excessos, respectivamente de frio e de calor. Se, por conseguinte, o gelo é uma congelação do úmido e frio, também o fogo será uma ebulição do seco e quente, por isso nada a L se gera a partir do gelo, nem a partir do fogo. Sendo quatro os corpos simples, cada conjunto de dois pertence a um de dois lugares. O fogo e o ar pertencem ao lugar direcionado para o limite, ao passo que a água e a terra pertencem ao lugar direcionado para o centro. O fogo e a terra são extremos e os mais puros, enquanto a água e o ar são intermédios e mais misturados. L além disso, os corpos de cada par são contrários aos do outro. A água é contrário ao fogo e a terra ao ar, pois são constituídos a partir de afecções contrárias. No entanto, sendo quatro, cada um é qualificado simplesmente por uma única afecção. A terra mais pelo seco do que pelo frio, a água a L mais pelo frio do que pelo úmido, o ar mais pelo úmido do que pelo quente, o fogo mais pelo quente do que pelo seco. Uma vez que determinamos anteriormente que a geração dos corpos simples é recíproca, e que, ao mesmo tempo, pela própria percepção se torna manifesto que tais corpos se geram, em caso contrário não haveria alteração, pois isto ocorre segundo as L afecções das coisas tangíveis, é necessário explicar de que modo ocorre a sua mudança recíproca e se é possível que todos eles se gerem a partir de todos ou se tal é possível para uns mas não para outros. É evidente que todos eles podem, por natureza, transformar-se uns nos outros. Com efeito, a geração termina em contrários e parte de contrários, e L todos os elementos possuem uma contrariedade recíproca, pois as qualidades que os distinguem são contrárias. Em alguns elementos estas qualidades que os distinguem são ambas contrárias, como no caso do fogo e da água, pois o primeiro é seco e quente, ao passo que a segunda é úmida e fria, enquanto em outros é apenas uma, como no caso do ar e da água, pois o primeiro é úmido e quente, ao passo que a segunda é umida e fria. L em consequência, torna-se evidente que, em geral, todos os elementos podem por natureza gerar-se a partir de todos, e não é difícil ver como tal ocorre em cada caso. Com efeito, todos serão provenientes de todos, mas haverá diferença pelo facto de o processo ser mais célebre ou mais moroso, assim como por ser mais fácil ou mais difícil. A transformação dos elementos que possuem características coincidentes entre-se e a célebre, L enquanto a daqueles que as não possuem e é morosa, porque uma só mudança ocorre com maior facilidade do que mais do que uma. Por exemplo, do fogo proviria a ar, se houver mudança de uma das qualidades, pois o primeiro é quente seco, enquanto o segundo é quente úmido, pelo que resultará o ar. Se o seco for dominado pelo úmido, e do ar, por sua vez, proviria a água, se L quente for dominado pelo frio, pois o primeiro é quente úmido, enquanto a segunda é fria e úmida, pelo que, ao mudar o quente, resultará a água. De igual modo, também da água provém terra e da terra provém fogo, pois os elementos de cada par possuem qualidades coincidentes entre si. A água, com efeito, é úmida e fria, L ao passo que a terra é fria e seca, pelo que, ao ser dominado o úmido, resultará terra. Dado que o fogo, por sua vez, é seco e quente, ao passo que ela e a terra é fria e seca, da terra resultará fogo, se o frio for suprimido. Em consequência, resulta claro que a geração dos corpos simples há, de ser circular e que, por haver qualidades coincidentes entre aqueles que são consecutivos, esta modalidade de transformação é a mais fácil. No entanto, a geração de água a partir do fogo e L de terra a partir do ar, assim como, por sua vez, de ar e de fogo a partir da terra e da água, é igualmente possível, embora seja mais difícil, porque a mudança envolve um maior número de qualidades. Com efeito, para que da água resulte fogo, é necessário suprimir tanto frio como o úmido, e para que, por sua vez, da terra resulte ar, é necessário suprimir tanto o frio como o seco. De igual modo, L também para que do fogo e do ar resultem água e terra, respectivamente, é necessário mudar ambas as qualidades de cada elemento. Esta modalidade de geração é, por conseguinte, mais morosa. Por outro lado, se for suprimida uma qualidade de cada elemento de um par, a mudança será mais fácil, mas não será recíproca. A partir do fogo e da água em conjunto resultarão terra ou ar, e a partir do ar e da terra em conjunto resultarão fogo ou água. Quando são eles suprimidos o frio da água e o seco do fogo, surge ar, pois subsistem o quente do fogo e o úmido da água, mas, quando são suprimidos o quente do fogo e o úmido da água, surge terra, por subsistirem o seco da terra, qualidades que pertencem ao fogo. Esta modalidade de geração do fogo está de acordo com a percepção, ele pode ser o quente do fogo e o fogo e o frio da água. Do mesmo modo, a partir do ar e da terra em conjunto resultarão fogo ou água. Quando eles são suprimidos o quente do ar e o seco da terra, surge água, pois subsistem o úmido do ar e o frio da terra, mas, quando são suprimidos o úmido do ar e o frio da terra, surge fogo, por subsistirem o quente do ar e o seco da terra, qualidades que pertencem ao fogo. Esta modalidade de geração do fogo está de acordo com a percepção, ele pois a chama é a principal manifestação do fogo, mas a chama é fumo arder, e o fumo é constituído por ar e por terra. Quanto aos elementos consecutivos, porém, não é possível que, por supressão de uma qualidade em cada um dos dois, haja transformação em algum corpo simples, porque as qualidades que subsistem em ambos ou são as mesmas ou são contrárias, e em nenhum destes casos ele é possível a geração de um corpo. Se, por exemplo, forem suprimidos o seco do fogo e o úmido do ar, subsiste em ambos o quente, e se for suprimido o quente de cada um, subsistem qualidades contrárias, o seco e o úmido. O mesmo ocorre nos restantes casos, pois em todos os elementos consecutivos existe uma qualidade idêntica e uma qualidade contrária. L. Em consequência, resulta claro que os casos de transformação de um elemento em outro ocorrem ao ser suprimida uma qualidade, ao passo que os casos de transformação de dois elementos em um ocorrem ao ser suprimida mais do que uma qualidade. L. Estabelecemos, portanto, que todos os elementos se geram a partir de todos, e explicamos o modo como se dá a sua transformação recíproca. Formulemos ainda, a seguir, algumas considerações sobre os elementos. Se a matéria dos corpos naturais é, como opinam-lhe alguns, a água, o ar e seus semelhantes, é necessário que estes sejam um, dois, ou mais. No entanto, dado que a transformação se dá entre contrários, não é possível que todos eles sejam um, isto é, que todos sejam o ar, a água, fogo ou terra. Se, com efeito, todos fossem ar, uma vez que este continua a existir, haveria alteração, mas não geração. Além do, mais, não parece possível que ela e a água sejam, ao mesmo tempo, ar ou qualquer outro elemento. Haverá, então, uma contrariedade, ou seja, uma diferença da qual cada elemento possuirá uma parte, como o fogo, por exemplo, possui o calor. No entanto, o fogo não poderá ser ar quente, pois tal seria uma alteração, não correspondendo ao que se observa. Se, por sua vez, o ar derivasse do fogo, tal ficaria dever-se à transformação do quente no seu contrário. L este contrário pertenceria então ao ar, e o ar seria uma coisa fria. Em consequência, não é possível que o fogo seja ar quente, pois a mesma coisa seria, ao mesmo tempo, quente e fria. Haverá, então, alguma outra coisa que seja a mesma para ambos, ou seja, alguma outra matéria comum. O mesmo argumento é aplicável a todos os elementos, dado que não há um a partir L do qual todos derivem. Tão pouco poderia haver algum outro paralindos referidos, como algum intermédio entre o ar e a água, ou entre o ar e o fogo, mais denso do que o ar e do que o fogo, mas mais súbtil do que os outros. Tal intermédio seria ar e fogo, juntamente com oposição de contrários. Contudo, um dos contrários seria uma privação, pelo que jamais seria possível que o referido intermédio tivesse existência isolada, L como a que alguns atribuem ao infinito ou ao circundante. Por, conseguinte, este intermédio ou é indistintamente qualquer um dos elementos, ou nada é. Deste modo, se nenhum corpo sensível é anterior aos elementos, estes hão de ser todos os elementos que existem. Necessário, e, por isso, que eles ou subsistam sempre e não se transformem uns nos outros, ou que se transformem, quer todos, que eram sim e outros não, como escreveu Platão no Timel. L. Ora, ficou já demonstrado que os elementos se transformam, necessariamente, uns nos outros, e foi dito que não é com a mesma celeridade que qualquer um se gera a partir de outro, gerando-se mais depressa a partir uns dos outros aqueles que possuem uma característica coincidente, e mais lentamente aqueles que a não possuem. C, portanto, é um ou par de contrários segundo o qual os elementos se transformam, L. Estes são necessariamente dois, pois a matéria, sendo imperceptível e inseparável, é o seu intermédio. L. Porque se vê que os elementos são mais do que dois, os pares de contrários deverão ser pelo menos dois. Sendo dois, os elementos não podem ser três, mas quatro, como é evidente. Este é, de facto, o número de pares de qualidades, dois, pois embora pudessem ser seis, dois deles não podem ocorrer por neles haver qualidades contrárias l uma a outra. Estes assuntos foram anteriormente tratados. A partir, das considerações seguintes, porém, ficará claro que, uma vez que os elementos se transformam uns nos outros, é impossível que algum deles seja princípio, quer seja do extremo, quer seja do meio. Tal princípio não poderia estar nos extremos, pois todos os elementos seriam fogo ou terra, e uma tal afirmação seria equivalente a dizer que todas as coisas derivam do fogo ou da terra. L. Tão pouco poderia estar no meio, como pensam aqueles para quem o ar tanto se transforma em fogo como em água, e a água tanto e ar como em terra, não havendo transformação recíproca dos elementos extremos. De facto, é preciso parar e não prosseguir em linha recta e em ambas as direcções até o infinito, pois as contrariedades pertencentes a um único elemento seriam, assim, infinitas. Sejam G a terra, L. A água. O ar é. O fogo. C. C. Transforma em. E em. Haverá uma contrariedade pertencente a. E. Seja esta a contrariedade entre secura e negrura. Se, por outro lado. Se transforma em. A contrariedade será outra, pois. E. Não são mesmo. Seja esta a contrariedade, entre secura e umidade, tomando. Por secura é. Por umidade. L. Deste modo, se o branco permanecer, a água será úmida e branca, ao passo que se não permanecer, será negra, pois a mudança dá-se entre contrários. A água será, pois, necessariamente branca ou negra. Seja então a primeira. Do. Mesmo modo, a secura. Pertencerá a. Então, também para o fogo. Poderá haver transformação ali em água, na medida em que lhe pertencem as qualidades contrárias. Com efeito. O fogo era em primeiro lugar negro e a seguir seco, enquanto a água era em primeiro lugar úmida e a seguir branca. Torna-se claro, portanto, que a transformação a partir uns dos outros é possível a todos os elementos, e também que, nestes exemplos, a Terra hoje também pertencerão às duas qualidades coincidentes que restam, o negro e o hélio úmido, pois estas ainda não tinham sido emparelhadas. Torna-se também claro, a partir das considerações seguintes, que não é possível prosseguir até ao infinito, o que procurávamos demonstrar antes de chegarmos à discussão anterior. Se, por sua vez, o fogo, designado por? Se transformar em outra coisa, em? Por exemplo, e não regressar ao que era, ao fogo e a? Há de pertencer uma contrariedade diferente a lhe das referidas, pois é suposto que não seja o mesmo que nenhum dos elementos G, I, E. L suponhamos agora que pertence a e que F pertence a. Logo, há de pertencer a todos os elementos G, E, pois estes transformam-se uns nos outros. Contudo, suponhamos que isto ainda não foi demonstrado. Ainda assim, é evidente que se. Se transformar por sua vez em outra coisa, uma outra contrariedade L há de pertencer tanto a. Como ao fogo. Do mesmo modo, sempre que se acrescenta um elemento, uma nova contrariedade há de ser atribuída aos elementos anteriores, de tal modo que, se estes fossem em número infinito, igualmente em número infinito seriam as contrariedades que recairiam sobre um único elemento. Se assim fosse, porém, nenhum elemento poderia ser determinado, nem tão pouco gerado. Com efeito, para que um elemento derivasse de outro, teria de percorrer todas aquelas contrariedades L ainda mais, de modo que nunca haveria transformação em alguns elementos, como no caso de os intermédios elementos serem em número infinito, o que seria forçoso no caso de os elementos serem em número infinito. Além do mais, não poderia haver transformação do ar em fogo se as contrariedades fossem em número infinito. Todos os elementos se tornariam um, pois todas as contrariedades dos elementos superiores a. pertenceriam necessariamente aos elementos que lhe fossem inferiores, assim como as destes pertenceriam L aos que lhe fossem superiores, de tal modo que todos seriam um. Poder-se-ia perguntar, não sem assombro, como é possível a quem afirma, como Empédocles, que os elementos dos corpos são mais do que um e que, por isso, não se transformam uns nos outros, declarar que tais elementos são comparáveis. Empédocles dí-lo, efetivamente, nestes termos, elementos, pois todos eles eles são iguais. Se forem comparáveis segundo a quantidade, é necessário, sem dúvida, que em todos os elementos comparáveis haja alguma coisa igual segundo a qual sejam medidos. Se, por exemplo, de uma cótila de água resultar em 10 de ar, é porque havia alguma coisa igual em ambos os elementos, dado que foram medidos com a mesma unidade. Em contrapartida, se não, forem comparáveis segundo a quantidade neste sentido de uma quantidade de um resultar de uma quantidade de outro, mas o forem enquanto detentores de uma potência, como no caso de, por exemplo, L uma cótila de água, possuir uma capacidade de arrefecimento igual a de 10 cótilas de ar, ainda assim serão comparáveis segundo a quantidade, não enquanto quantidade, mas enquanto detentores de uma potência. Contudo, também, seria possível comparar as potências, não por uma medida quantitativa, mas por analogia, dizendo, por exemplo, que tal como isto é quente, aquilo é branco. Mas tal como isto significa semelhança em qualidade, L embora signifique igualdade em quantidade. Logo, se os corpos são imutáveis, parece absurdo que sejam comparáveis não por analogia, mas pela medida das suas potências, ou seja, por uma certa quantidade de fogo e outra de ar, várias vezes maior, serem iguais ou semelhantes em calor. Pois só a mesma coisa em maior quantidade terá, por ser do mesmo gênero, uma tal proporção. L Por outro lado, de acordo com Empédocles, o aumento não é possível, a não ser ele por adição, pois considera que o fogo aumenta com fogo, e que a terra aumenta o seu próprio corpo e o éter aumenta o éter. Estas são, de facto, adições, mas não parece que as coisas que crescem aumentem deste modo. Muito mais difícil lhe é, todavia, apresentar uma explicação da geração que ocorre por natureza. É-lhe pois as coisas geradas por natureza geram-se todas sempre ou na maioria dos casos, enquanto as que não se geram sempre ou na maioria dos casos provêm do movimento espontâneo e do acaso. Qual é, então, a causa por que de um homem provém, sempre ou na maioria dos casos, um homem, ou do trigo provém trigo e não uma oliveira? Ou, ainda, por que se constitui um osso se os elementos se combinarem de um modo determinado? Com, efeito, l de acordo com o que Empédocles afirma, nada se gera ao juntar-se por acaso, mas ao juntar-se segundo uma determinada proporção. Qual é, então, a causa disto? Não é certamente, o fogo, nem a Terra, mas tão pouco será a amizade e a discórdia, pois a primeira é somente causa de associação e a segunda de dissociação. Esta causa é a substância de cada coisa, e não apenas uma mistura e separação l de coisas misturadas, como ele afirma. O nome que se atribui a tais coisas é acaso, não é proporção, pois é possível que a mistura ocorra por acaso. A causa dos entes naturais é ser tal ou tal, e esta é a natureza de cada um, sobre a qual Empédocles nada diz. Sobre a natureza, portanto, nada diz. Não obstante a dignidade e a nobreza de tal causa, ele enaltece apenas a mistura. Ele, no entanto, não é a discórdia, mas a amizade, o que separa os elementos, os quais são por natureza anteriores ao Deus, também eles sendo deuses. Além disso, Empédocles refere-se ao movimento de um modo demasiado simples, pois não é suficiente dizer que a amizade e a discórdia provocam movimento, a menos que acrescente que é próprio da amizade mover de um determinado modo e próprio da discórdia mover de algum outro modo. Deveria, então, ele ter formulado definições, hipóteses ou demonstrações, fosse de um modo rigoroso, fosse de um modo flexível ou de qualquer outro. De resto, uma vez que os corpos parecem mover-se quer por compulsão ou contra a natureza, quer por natureza, o fogo, por exemplo, não sobe por compulsão, mas desce por compulsão, e que o movimento natural é contrário ao compulsivo, o movimento compulsivo existe e, em consequência, também o L movimento natural existe. Será então este movimento que a amizade produz, ou não? Pelo contrário, com efeito, o movimento natural conduz a terra para baixo e assemelha-se a uma dissociação, de modo que a discórdia é, mais do que a amizade, causa do movimento natural. Em consequência, a amizade seria, de um modo geral, mais contra a natureza do que a discórdia. E, a menos que a amizade e a discórdia é causa em movimento, os próprios corpos não têm, em absoluto, nenhum movimento alho ou repouso. Tal é, porém, absurdo, tanto mais quanto é manifesto que os corpos se movem. L com efeito, embora a discórdia dissocie, o éter não terá sido levado para cima pela discórdia, ora dizendo em Pédocles que foi como por acaso, pois aconteceu que assim correce então, embora muitas vezes fosse de outro modo ora dizendo que, enquanto o fogo é de natureza a conduzir-se para cima, o éter, ele segundo afirma, com grandes raízes se afundava na terra. Simultaneamente, em Pédocles também diz que o mundo está agora, sob o domínio da discórdia, num estado semelhante àquele em que anteriormente estava, sob o domínio da amizade. Qual é, então, o primeiro motor e a causa do movimento? Não são, certamente a amizade e a discórdia, as quais serão, em contrapartida, causas de um movimento determinado, admitindo que o primeiro motor seja a princípio. Também é-lhe absurdo que a alma seja composta por elementos, ou que seja algum deles. Como ocorreriam, então, as alterações da alma, tais como o ser músico e deixar de ser, ou a memória e o esquecimento? É evidente que, se a alma for fogo, as afecções que possa ter serão as do fogo enquanto fogo, mas se for uma mistura, as suas afecções serão corpóreas. No entanto, nenhuma destas afecções é l-corpórea. Em todo caso, a discussão destes problemas é tarefa de outra investigação. No que diz respeito aos elementos a partir dos quais se constituem os corpos, aqueles que pensam que os mesmos têm alguma coisa em comum ou que se transformam uns nos outros, se aceitarem uma destas posições, têm forçosamente de aceitar a outra. Em contrapartida, aqueles que não admitem a geração recíproca dos elementos, nem a geração a partir de um particular, a não ser no sentido em que os tijolos provêm do muro, incorrem em absurdo ao explicar como as carnes, os ossos e quaisquer outras coisas semelhantes provirão dos elementos. O problema referido também apresenta, todavia, uma dificuldade para aqueles que admitem a geração recíproca, designadamente quanto ao modo como alguma coisa que seja diferente dos elementos se gera a partir deles. Quero dizer, por exemplo, que é possível que do fogo se gere água e que desta se gere fogo, pois há alguma coisa comum que é substrato, l-mas é certo que também a carne e a medula se geram a partir destes elementos. Como se dá, então, a geração de tais coisas? De que modo a concebem aqueles que defendem imposições como a de Empédocles? Será necessariamente como composição, do mesmo modo como um muro é composto por tijolos e pedras. E esta mistura será composta por elementos que se conservam, mas em partículas l-dispostas lado a lado. Assim será no caso da carne e de todas as outras coisas compostas. Segue-se, em consequência, que o fogo e a água não se geram de qualquer parte da carne, do modo como de um determinado pedaço de cera se poderia fazer uma esfera e de algum outro uma pirâmide, embora cada uma pudesse ser feita a partir de qualquer um dos pedaços. Este é um modo de geração que ocorre l- quando o fogo e a água provém ambos de qualquer parte da carne. No entanto, para os l- que defendem aquelas posições, este modo não é possível, ocorrendo a geração, em contrapartida, do modo como a pedra e o tijolo derivam do muro, ou seja, cada um a partir de um lugar e de uma parte diferentes. De modo semelhante, também aqueles que defendem ser uma única que, por exemplo, a matéria dos elementos tem alguma dificuldade em explicar como poderá alguma coisa resultar de dois elementos juntos, como, por exemplo, do frio e do quente ou do fogo e da terra. Se l a carne é, de facto, resultante de ambos e não é nenhum deles, nem tão pouco é um composto no qual eles se encontrem preservados, o que resta se não a matéria como sendo o que resulta de tais elementos. Com efeito, a corrupção de um dos elementos ou produz o outro ou produz a matéria. No entanto, dado que o quente e o frio podem ser maiores ou menores, quando um existe em acto de modo simples, o outro existirá em potência. Ele em contrapartida, quando nenhum existe de modo completo, sendo o frio de certo modo quente e o quente de certo modo frio, por eliminarem, ao combinar-se, os excessos um do outro, nem a matéria, nem cada um daqueles contrários existirão em acto de modo simples, simples, mas sim um intermédio. E segundo este último, seja em potência mais quente que frio ou o contrário, ele na mesma proporção será mais quente em potência do que frio em potência, duas, três vezes, ou em qualquer outra proporção. Por conseguinte, será dos contrários ou dos elementos misturados que provém as outras coisas, e os elementos provém dos contrários que existem de certo modo em potência, não do modo como a matéria existe em potência, mas no sentido que foi referido. O que deste modo se produz é uma mistura, ele ao passo que o que se produz daquele outro modo é matéria. Além do mais, de acordo com o que foi definido na primeira parte, os contrários também são afectados, pois o quente em acto é frio em potência e o frio em acto é quente em potência, pelo que, se não forem equivalentes, mudam de um para o outro, o mesmo ocorrendo no caso dos outros contrários. Deste modo, em primeiro lugar ele transformam-se os elementos. A partir destes, porém, geram-se carnes, ossos e coisas semelhantes, tornando-se frio quente e quente o frio, quando atingem um intermédio, pois neste último nenhum dos dois existe, mas o intermédio é de grande extensão e não é indivisível. De igual modo, é em situação intermédia que o seco e o úmido e os restantes contrários ele produzem carnes, ossos e as outras coisas compostas. Todos os corpos mistos, ou seja, os que existem na região em torno do centro, são compostos por todos os corpos simples. Assim, a Terra está presente em todos eles porque cada elemento existe principalmente e em maior quantidade no lugar que lhe é próprio, e a água porque o composto tem de ser l-delimitado, e o único corpo simples facilmente delimitável é a l-água. Além disso, uma vez que a Terra não consegue ter consistência sem umidade, sendo isto o que a mantém agregada, se a água fosse completamente extraída da Terra, esta última desagregar-se-ia. Assim sendo, a Terra e a água estão, por estes motivos, presentes nos corpos mistos, bem como o ar e o fogo, porque ali estes são contrários à Terra e à água, com efeito, a Terra é contrária ao ar e a água ao fogo, na medida em que é possível a uma substância ser contrária a outra. Assim sendo, dado que as gerações ocorrem a partir dos contrários, e que em cada corpo composto está presente um dos pares de extremos contrários, é necessário que o outro par também esteja presente, de maneira que todos os corpos se implizam de existir em todos os corpos compostos. Tal é confirmado, ele é o que parece, pelo próprio alimento de cada composto. De facto, todos os compostos se alimentam das mesmas coisas a partir das quais são constituídos, e todos se alimentam de uma numerosa quantidade de coisas. Mesmo, aqueles que, como as plantas, parecem ter um único alimento, a água, alimentam-se, de facto, de várias coisas, pois na água há a terra misturada, motivo porque os agricultores procuram fazer misturas para regar. Dado que ali o alimento é do âmbito da matéria e que o que é alimentado é a forma ou a espécie contida na matéria, é razoável que, entre os corpos simples, gerando-se todos a partir uns dos outros, o fogo seja o único que se alimenta, como também disseram os primeiros filósofos. Com efeito, o fogo é o único corpo congruente com a forma, ou pelo menos o principal, porque se dirige naturalmente ali para o limite. Todos os corpos simples se dirigem por natureza para o seu próprio lugar, mas a forma ou a espécie de cada um reside nos limites. Estabelecemos, assim, que todos os corpos são constituídos por todos os corpos simples. Uma vez que alguns entes são passíveis de geração e corrupção, e que a geração L ocorre na região em torno do centro, há que esclarecer, em relação a toda a geração por igual, quantos e quais são os seus princípios, pois investigaremos mais facilmente os casos particulares quando tivermos, em primeiro lugar, tomado uma perspectiva universal. Estes princípios são iguais em número idênticos em gênero aos dos entes eternos e primeiros. Com efeito, um L é princípio no sentido de matéria e o outro é princípio no sentido de forma. No entanto, tende a haver ainda um terceiro princípio, pois aqueles dois não são suficientes para causar geração, assim como não são no caso dos entes primeiros. Para os entes passíveis de geração, é causa no sentido de matéria a possibilidade de ser e não ser. Alguns entes são por necessidade, como os entes eternos, ao passo que outros por necessidade não eles são. Para os primeiros é impossível não ser e para os últimos é impossível eles ser, por não poderem contrariar a necessidade, sendo de outro modo. Alguns, porém, podem ser e não ser, como é o caso do ente passível de geração e corrupção, o qual ora é, ora não é. Deste modo, é forçoso que a geração e a corrupção pertençam ao âmbito do que pode ali ser e não ser. Por conseguinte, para os entes passíveis de geração, a causa material é esta possibilidade, enquanto a causa final é a forma ou a espécie. Esta é a definição da substância de cada ente. Todavia, é preciso acrescentar uma terceira causa, aquela com que todos sonham mas da qual nenhum fala. Pelo contrário, alguns filósofos julgaram que a natureza das formas era uma causa suficiente para explicar a geração. Ele é o caso de Sócrates no Fédon, pois ele, tendo censurado os outros por nada terem dito sobre o assunto, supõe que alguns entes são formas e que outros são participantes das formas, e que é a segunda forma que se diz que cada ente existe, assim como se diz que se gera por participação da forma e se corrompe por ela e rejeição da mesma. Em consequência, a serem verdadeiras tais suposições, Sócrates pensa que as formas são por necessidade causas da geração e da corrupção. Outros, por sua vez, consideraram causa própria a matéria, pois é desta última que provém o movimento. No entanto, nem uns nem outros apresentam uma posição correta. Se as formas são causas, por que razão não geram sempre, continuamente, mas umas vezes sim e outras não, já que tanto as formas como ele as coisas que delas participam existem sempre. Além disso, podemos ver que, em alguns casos, a causa é outra. O médico produz saúde e o sapiente produz saber, ainda que a saúde em si ou saberem se existam, bem como as coisas que deles participam. O mesmo se passa, com as outras coisas produzidas em função de uma capacidade. Por outro lado, se se dissesse que a matéria causa a geração devido ele ao movimento, dar-se uma explicação mais conforme a natureza do que é formulada em tais termos. Com efeito, aquilo que altera e transfigura é em maior medida causa de geração, e, em relação a todos os entes, quer os naturais, quer os produzidos pela técnica, costumamos dizer que é causa eficiente aquilo que pode originar movimento. No entanto, esta última posição também não é correta. É próprio ele da matéria ser afectada e ser movida, ao passo que mover e exercer a acção pertencem a outra capacidade, e isto é evidente tanto em relação aos entes gerados pela técnica como em relação aos entes gerados pela natureza, pois a partir de si própria a água não produz um animal, nem é a madeira que produz uma cama, mas a técnica. Assim sendo, é por este motivo que não são corretas as afirmações destes filósofos, mas também porque deixam de parte a ele causa principal, uma vez que excluem a essência e a forma. Ele além disso, ao suprimirem a causa formal, os poderes que eles atribuem aos corpos, por meio dos quais estes geram, tornam-se demasiado instrumentais. Dado que, como eles afirmam, por natureza o quente separa e o frio reúne, e que cada uma das outras qualidades ele actua ou padece, defendem que é a partir destas coisas e por causa delas que todas as outras se geram e corrompem. No entanto, é evidente que o fogo é ele próprio movido e é passivo. Além disso, eles procedem quase como alguém que atribuísse a serra e a cada um dos instrumentos a causa das coisas geradas. Ele é necessário serrar para dividir e polir para alisar, o mesmo ocorrendo nos outros casos. Assim, por muito que o fogo exerça ação e mova, eles não consideram o modo como move, o qual é inferior ao dos instrumentos. Quanto a nós, tendo anteriormente falado sobre as causas em geral, fizemos agora as distinções relativas à matéria e à forma. Além do mais, ele uma vez demonstrado que o movimento de translação é eterno, a partir do estabelecido segue-se necessariamente que também a geração é contínua. A translação, com efeito, ao fazer aproximar e afastar o princípio gerador, produzirá ininterruptamente a geração. Ao mesmo tempo, torna-se evidente a correção do que antes dissemos, ao afirmarmos que a primeira espécie de mudança é a translação ele e não a geração. Com efeito, é muito mais razoável tomar o ser como causa da geração do não ser do que o não ser como causa da geração do ser. Ora, enquanto aquilo que está a ser transladado é, aquilo que está a ser gerado não é, e também por isso a translação é anterior à geração. Dado que supusemos e demonstramos que a geração e a corrupção ocorrem nas coisas de modo contínuo, é-lhe que dizemos que a translação é causa da geração, torna-se evidente que, sendo a translação uma única, não é possível que ambos os processos se produzam, na medida em que são contrários, uma mesma coisa que permanece idêntica produz por natureza sempre o mesmo efeito, pelo que será sempre, ou geração ou corrupção que se produzirá. Os movimentos têm de ser mais do que um ou ele têm de ser contrários, seja pela translação, seja pela irregularidade, pois as causas dos contrários são contrárias. Por este motivo, a causa da geração e da corrupção não é a primeira translação, mas a que se faz ao longo do círculo inclinado, pois nesta não só a continuidade como a ocorrência de dois movimentos. Para que a geração e a corrupção sejam sempre contínuas, é necessário, é-lhe por um lado, que haja alguma coisa sempre a mover-se, de modo a que estas mudanças não deixem de ocorrer, e, por outro, que o movimento seja duplo, de modo a que não ocorra apenas uma delas. Assim sendo, a translação do todo é causa da continuidade, ao passo que a inclinação é causa da aproximação e do afastamento. Com efeito, daqui decorre que o Sol ora esteja longe, ele ora esteja perto. Sendo desigual à distância, o movimento será irregular. Em consequência, se o Sol gera ao aproximar-se e estar perto, o mesmo corrompe ao afastar-se e estar longe, e se gera por se aproximar com frequência, corrompe por com frequência se afastar, pois os contrários têm causas contrárias, e ela e a geração e a corrupção naturais ocorrem em igual período de tempo. Por isso a duração ou a vida de cada ente possui um número pelo qual é determinada. Para todas as coisas há uma ordem, e todas as durações ou vidas se medem por um período, embora não todas pelo mesmo, pois umas são medidas por um período menor e outras por um período maior. Para algumas coisas l o período de medida um ano, enquanto para outras é maior e para certas outras é menor. Há dados da percepção que estão manifestamente de acordo com os nossos argumentos. De facto, vemos que há geração ao aproximar-se o Sol, e extinção ao afastar-se, ambos os processos com igual duração, pois a corrupção e a geração naturais demoram tempos iguais. L no entanto, é frequente a corrupção ocorrer num período de tempo mais curto, devido a sua confusão recíproca com efeito, na medida em que a matéria é irregular e não é a mesma em toda parte, é forçoso que as gerações também sejam irregulares, sendo mais céleres as de umas coisas e mais lentas as de outras. Em consequência, resulta que devido à geração de tais coisas ocorre a corrupção de outras. L a geração e a corrupção serão sempre, como dissemos, contínuas, e jamais deixarão de ocorrer, pela causa que referimos, e é razoável que assim aconteça. Com efeito, afirmamos que em todas as coisas a natureza almeja sempre o melhor, e que ser é melhor do que não ser, em outros escritos foram enunciados os vários modos em que se diz ser. L mas como não é possível que o ser esteja presente em todas as coisas, por se encontrarem muito afastadas do princípio, o Deus completou tudo de acordo com o modo que restava, tornando interminável a geração, deste modo o ser adquira maior coerência possível, porque uma geração que continuamente ocorre é o que está mais próximo da substância. A causa disto é, como ele muitas vezes foi dito, a translação circular, pois apenas esta é contínua. Por isso, todas as outras coisas que se transformam reciprocamente segundo as afecções e as potências, como os corpos simples, imitam a translação circular. Quando a partir da água se gera ar, a partir ela e do ar se gera fogo e a partir do fogo se gera outra vez água, dizemos que a geração completou um círculo porque regressou ao início. Em consequência, a translação rectilínea, imitando-a circular, é igualmente contínua. O que foi dito esclarece, ao mesmo tempo, o que para alguns constituiu uma dificuldade, designadamente a razão por que os corpos, movendo-se cada um para o lugar que lhe é próprio, ele não se separaram por completo ao longo do tempo infinito. A causa por que tal não acontece é a sua transformação recíproca. Se cada um permanecesse no seu lugar e não fosse transformado pelo seu vizinho, os corpos ter-se-iam separado há muito tempo. Assim, eles transformam-se devido à translação que é dupla, e, por se transformarem, nenhum pode permanecer em nenhum L lugar fixo. Fica esclarecido, a partir do que dissemos, que a geração e a corrupção existem, qual é a sua causa e quais são as coisas que se geram e corrompem. Todavia, se há movimento, é necessário que exista algum motor, tal como anteriormente dissemos, em outros escritos. E se o movimento é eterno, tem de haver algum motor eterno. E se o movimento é contínuo, o motor tem de ser uno, imóvel, ele não gerado e inalterável. E se os movimentos circulares são mais do que um, é necessário que todos eles, apesar de serem múltiplos, estejam de algum modo subordinados a um princípio único. E na medida em que o tempo é contínuo, é necessário que o movimento seja contínuo, pois não pode haver tempo separado do movimento. O tempo é a quantificação de alguma coisa contínua, por conseguinte, do movimento circular, l tal como foi determinado nos argumentos iniciais. Mas o movimento será contínuo por ser contínuo aquilo que se move, ou por ser contínuo aquilo em que uma coisa se move, ou seja, por exemplo, o lugar ou a afecção? E, claramente, por ser contínuo aquilo que se move. Pois como poderia a afecção ser contínuo a não ser pela continuidade da coisa que pertence? Se fosse por ser, contínuo aquilo em que uma coisa se move, ele seria apenas em relação ao lugar, pois este possui uma certa grandeza. De tudo o que se move, todavia, apenas aquilo que se move em círculo é contínuo, de tal modo que é sempre contínuo em relação a si próprio. Tal é, portanto, o que produz o movimento contínuo, a saber, o corpo que se translada em círculo, e este movimento é o que produz o tempo. Uma vez que nas coisas que se movem de modo contínuo, quer seja por geração, quer seja por alteração ou, em geral, por mudança, podemos verificar a existência de consecutividade, ele gerando-se uma coisa depois de outra sem haver interrupção, temos de indagar se há alguma coisa que exista por necessidade ou se nada assim há, todas as coisas tendo, ao contrário, a possibilidade de não se gerar. É evidente, que algumas coisas têm a possibilidade de não se gerar, e é precisamente por este motivo que dizer será é diferente de dizer está para ser. Com efeito, se for verdadeiro ele dizer que uma coisa será, em algum momento terá de ser verdadeiro dizer que é, mas se for verdadeiro dizer agora que uma coisa está para ser, nada impede que a mesma não venha a ser, pois é possível que não vá passear alguém que esteja para ir passear. De um modo geral, dado que alguns entes também é possível não ser, é evidente que igualmente assim será no caso daqueles que são gerados, e que a sua geração não ocorrerá por necessidade. l. Mas será este o caso de todas as coisas geradas? Ou, pelo contrário, haverá algumas para as quais é absolutamente necessário que sejam geradas, e, tal como no caso do será coisas que não podem não ser e outras que podem, assim será no caso da geração? Por exemplo, será necessário que se produzam solstícios, não sendo possível que não se produzam? Se é necessário que se dê o antecedente para que o consequente ocorra, se, por exemplo, l. Para existir uma casa é necessária haver fundações, e para estas existirem é necessária haver argila, será também necessário que, uma vez feitas as fundações, a casa venha a existir. Ou não será, a menos que a geração de tal consequente seja absolutamente necessária? Se for o caso, é necessário que a casa venha a existir se as fundações tiverem sido feitas, pois a relação do antecedente com o consequente era tal que, se este último existe, é necessário que aquele e-lhe o anteceda. Se, por conseguinte, for necessário que o consequente ocorra, será igualmente necessário que o antecedente se dê. E se o antecedente se der, será então necessário que também o consequente ocorra, embora não por causa do antecedente, mas porque se admitiu que o consequente haveria necessariamente de existir. Deste modo, nós, casos em que o consequente é necessário, o inverso também ocorre, e sempre que se produz o antecedente é necessário que ele e o consequente se produza. Se uma sequência descendente for infinita, a necessidade da geração de um consequente determinado não será absoluta, mas hipotética. Com efeito, haverá sempre, necessariamente, um termo anterior em virtude do qual a geração daquele consequente é necessária, de modo que, se não há um princípio da sequência infinita, não haverá um primeiro termo em virtude do qual seja necessária a geração dos restantes. No entanto, é-lhe tão pouco no caso das sequências finitas será verdadeiro afirmar que uma geração é absolutamente necessária, como, por exemplo, uma casa, quando as fundações fossem feitas. De facto, a não ser que tal geração fosse sempre necessária, resultaria que, quando as fundações estivessem feitas, teria de existir sempre uma coisa que pode não existir sempre. Em contrapartida, se a sua geração for necessária, deve, por geração, existir sempre. Ele o que existe por necessidade é, simultaneamente, o que existe sempre, pois o que é necessário ele não pode não ser, pelo que, se é por necessidade, é eterno, e, se é eterno, é por necessidade. Assim, se a geração de uma coisa é necessária, é eterna, e, se é eterna, é necessária. Em consequência, se a geração de alguma coisa ocorre por necessidade absoluta, será necessariamente circular ela e recorrente. Com efeito, é necessário que a geração tenha um limite ou que não tenha um limite. Se não tiver um limite, ou é rectilínea ou é circular. No entanto, uma vez que é eterna, não é possível que, entre estas alternativas, seja rectilínea, pois neste caso não teria um princípio, nem em sentido descendente, considerando as ocorrências futuras, nem em sentido ascendente, considerando as passadas. É todavia necessário, que a geração tenha um princípio ele sem que seja limitada, e que seja eterna. Por isso é necessário que seja circular. Por conseguinte, será necessário que haja reciprocidade. Por exemplo, se determinada coisa é necessária, selo há também o antecedente. E se, por sua vez, este último é necessário, será também necessário que o consequente se gere. Esta sequência ocorre sempre, de modo contínuo, não havendo diferença entre considerar dois ou uma pluralidade de termos. L deste modo, é no movimento e na geração circulares que reside a necessidade absoluta. Se a geração é circular, é por necessidade que cada coisa se gere e tem gerado. E se é por necessidade, a sua geração é circular. O que afirmamos é seguramente conforme a razão, dado que o movimento circular, ou seja, o movimento do céu, nos surgiu como eterno ainda de outra maneira, designadamente porque os seus movimentos e os que por eles são causados são, e continuarão a ser gerados por necessidade. L. Se o que se move em círculo ou move sempre alguma coisa, é necessário que também o movimento das coisas que move seja circular. Por exemplo, sendo circular a translação superior, o Sol move-se de determinada maneira. E, na medida em que se move assim, é por sua causa que as estações se geram em círculo e regressam. L. Porque elas se geram de tal modo, assim se geram, por sua vez, as coisas que delas dependem. Por que motivo, então, algumas coisas ocorrem evidentemente deste modo, a água e o ar, por exemplo, geram-se circularmente, pois se houver nuvens, deverá chover, e se chover, deverá haver nuvens, ao passo que os homens e os animais não regressam sobre si próprios, de modo tal que o mesmo indivíduo seja outra vez gerado L, pois não é necessário que, se o teu pai foi gerado, tu sejas gerado, mas é necessário que, se tu foste gerado, ele ou tenha sido, parecendo ser rectilínea esta geração. O princípio desta investigação será perguntar outra vez se é de modo idêntico que todas as coisas regressam ou se, não sendo, umas regressam sendo idênticas quanto ao número e outras somente quanto à espécie. Assim, é evidente que as coisas cuja substância movida é incorruptível serão-lhe idênticas também quanto ao número, pois o movimento é conforme ao movido, e que aquelas cuja substância não é incorruptível, sendo, ao contrário, corruptível, regressarão necessariamente idênticas quanto à espécie, não quanto ao número. Por isso a água proveniente do ar e o ar proveniente da água são idênticos quanto à espécie, não quanto ao número. Ainda, que tais coisas também fossem idênticas quanto ao número, não seriam aquelas cuja substância se gera, sendo esta tal que lhe é possível não ser. 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 Possível não ser.